O tornar-se na gestal de terapia. Você conhece? Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Então aguarde ali, que a gente vai falar sobre isso hoje. Tornar-se na gestal de terapia. O que é exatamente isso? Você já ouviu falar sobre isso? Às vezes parece até uma coisa meio esquisita na gestal de terapia. A gente pede ao nosso cliente para tornar-se o seu pé, tornar-se o seu braço, enfim. Eu acho que sempre existe isso na gestal de terapia. Basicamente, a gente pode dizer que queremos que o nosso cliente possa se identificar com alguma parte alienada que ele traz ali para o nosso consultório. Então, a gente sabe que na gestal de terapia tornar-se é sempre um comando. Aliás, existe sempre um comando para que o nosso cliente seja um ator naquele momento. O que entendemos é que neste momento, esse nosso cliente tem a oportunidade de integrar parte da sua personalidade através desse processo de integração. Então, o tornar-se presente, basicamente, é pedir para o nosso cliente integrar parte da sua personalidade alienada. E tudo isso tem uma finalidade, a identificação. E é isso que queremos, que o nosso cliente possa cada vez mais se identificar com ele mesmo, entrar em contato com as suas reais necessidades. e se livrar, sim, de, digamos, exigências sociais que podem estar atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, acreditamos no que já falamos outras vezes aqui sobre o ajustamento criativo. Então, esse comando de tornar-se presente, o comando de tornar-se um ator naquele momento, é sempre com a intenção dessa integração, desse processo de, digamos, empoderamento pessoal. Mas, antes da gente terminar, aquele momento que eu peço para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Aqueles amigos que gostam dessa abordagem. Eu fico por aqui hoje, mas esperando você, na próxima semana, com uma outra temática de vegetal terapia. Até lá!